Bom dia. Começamos agora, então, mais um Papo da Cidadela. Chega aí, Ciavra chega. E a gente vai começar nos próximos segundos. Olá, olá, bom dia. Começando agora, então, o nosso Papo da Cidadela. Pega teu cafezinho, vem teu chá. Senta e vamos tentar começar esse final de semana, esse sábado. Um pouco mais de clareza, mais centrado e mais alinhado. Nesse nosso Papo aí de 20, 25 minutos, que é o Papo da Cidadela. Bom dia, Amélia. O Papo da Cidadela, então, é esse podcast gravado ao vivo, sem muito roteiro, sem muito script. Onde a gente fala o que aparecia aí na minha mente, o que vocês comentarem, o que vocês mandarem nas perguntas. E a gente vai fazendo essa troca, tudo isso baseado nos conteúdos que eu passo, né? Então, são basicamente filosofia, leis sistêmicas, polaridade, mito poética, relacionamento, desenvolvimento masculino e mais algumas coisas. Então, seja super bem-vindo. Senta aí. Como eu falei, se não passou teu cafezinho, passa aí enquanto a gente ouve e a gente vai trocando essa ideia. Lembrando que isso aqui é um conteúdo, é uma live que não fica gravado. Esse é o único momento que vai poder ver ela e participar dela. As únicas pessoas que têm acesso a essa gravação são os membros da Cidadela. Que é a minha assinatura de grupo de conteúdo exclusivo. Onde tem todos os outros Papos da Cidadela, são mais de 50 agora, eu acho. Fora o Masterclass, um aulão que tem por mês e mais um monte de conteúdo exclusivo sobre estoicismo e análise de filmes e, cara, muita coisa. Então, se você quer saber mais sobre isso, quer ver os outros Papos da Cidadela. Então, clica lá, link da bio, manda uma mensagem pra fazer parte. Agora, se tu quer ver esse conteúdo aqui e receber, essa é a tua única chance. Bom dia. Muito bem? Passou teu café? Tá pronto? Então foi. Lembrando que, a qualquer momento, se você tiver uma dúvida, um comentário ou quiser começar uma conversa, fala, Vini, bem-vindo. Pode mandar aí nos comentários dessa live ou acho que tem também uma caixinha de perguntas. E daí ali na pergunta tu pode mandar e a gente vai trocando. O ideal é que a gente consiga fazer algum tipo de troca, uma conversa aqui informal. Ah, eu não perguntei. Tá tudo bem na minha imagem? Tá tudo bem no meu som? Eu imagino que sim, né? Já que ninguém falou nada. Mas só me confirme. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer comentário, só manda ali e a gente usa ele pra se basear. Enquanto vocês não mandam, eu vou compartilhar um pouco da minha semana e dos insights que eu tive, que é o que eu faço um pouco e acaba sendo coisas, às vezes, bem interessantes. Boa. Valeu, mano. Desde que, eu acho que faz agora uns quatro dias, três dias, que a minha filha tomou a vacina e acho que ela tomou duas até no mesmo dia. Raramente nesse momento eu não fui, que eu tava trabalhando, normalmente eu vou. Minha esposa foi muito corajosa e segurou ela, uma coisa que ela não gosta de fazer. E, mas pelo que eu entendi, ela foi bem corajosa e deu tudo certo. Acontece que essa, a enfermeira lá tinha comentado que ela derruba, ela dá meio que uma porrada, assim, e pode deixar bem xoxinho, assim, e mexer todo o sistema. E, e foi isso que aconteceu, né? Poucas horas depois ela tava bem manhosa e quietinha, só que o pior foi que ela começou a não segurar muito bem as coisas na barriga dela. E, tipo, ela não queria comer e um pouco ela comia, ela meio que se encontrou e falou assim, ah, sujou, que é uma coisa muito estranha. Ela tem quatro anos e ela nunca mais sujou nada, né? E daí a gente viu o que aconteceu isso uma vez, viu o que aconteceu de novo e a gente ficou um pouco mais ligado. Só que, pô, no final do dia eu falei, ah, de repente já tá mais tranquilo, já passou o efeito, assim, já faz alguns, algumas horas que ela tá xoxinha, tá quietinha, mas tá segurando mais ou menos o estômago. E, e daí a gente foi jantar com, com amigos num restaurante e daí eu vejo ela paradinha lá, brincando, assim, meio fechadinha, tá tudo bem, filha? E daí ela, não, daí eu vou lá, tiro a calcinha dela e vejo que realmente tá sujo. Só que assim que eu, na real, eu tiro a calcinha dela e daí eu sento ela e daí eu falo assim, tá, mas tu fez ou não fez? Não vi nada da calcinha. Eu falo, ah, não sei, papai e tal. Daí eu levanto meu pé e daí meu pé, assim, ele tinha esmagado uma bolinha de fezes de bebê que caiu no chão, assim. E, cara, eu tô acostumado a fazer isso por quê? Por causa do cachorro e dos cocôs gigantes que ele faz. E eu deixei ela ali bem e fui lá quase com, não tinha um palito, né, mas com um papelzinho tentando tirar entre as ranhuras do cocô. Desculpa essa descrição, mas eu fiquei ali um tempo fazendo isso. Foi meio ruim, passou cinco minutos, ela fez de novo e não tinha mais calcinha. E daí a gente achou melhor só sair daquele negócio, assim, né? E aquele banheiro, eu tinha sujado com cocô, fiquei limpando, assim. Tava começando a ficar um pouco desagradável e estressante todo esse movimento. E daí a gente chega em casa, falou, vamos de lado pro banho e deitinha de novo o negócio. Só que daí dessa vez eu tiro a calça dela e também aqui na calça dela inteira, assim. E colado na pele, assim, na coxa inteira, assim. E eu piso também com o meu pé, eu acho. E daí eu tô no banheiro, o casaco dela, ela acho que botou a mão e sujou o casaco também. E, cara, de repente eu vejo na situação que entra todo mundo no banho, a gente pega meio que um balde que tem lá gigante, começa a jogar as coisas que estão ali no banho e põe sabão de cocô junto. E tem cocô meio que no meu pé, assim, e eu tô meio que ajoelhado, literalmente tentando esfregar o cocô de fora da calça, de alguma coisa. Com ela meio quietinha ali, minha esposa tentando tirar da pele dela, que ficou colado naqueles minutos, aquela coisa seca, assim. E eu já, tipo, fazendo isso algumas horas, cansado, final da noite, minha mãe tinha dia de trabalho, assim. E daí, eu lembro que eu tava, tipo, ajoelhado no box, né? Tentando limpar aquele cocô que tinha no meu pé, que tinha no pé dela também. E daí vem a ideia, assim, cara, tipo, eu entendo, quando eu falo que os mentorados, a maioria deles são homens, né? Por que que eles ponderam tanto sobre o casamento e sobre ter filha, né? Eu entendo, cara, porque eu tô, sei lá, basicamente as últimas duas horas limpando cocô, assim, sabe? Meio que sem parar, eu não consegui meio que nem fazer o jantar direito. E agora ele tá aqui no meu pé, e eu tô aqui meio que realmente encostando nele com a mão pra tentar tirar ele da calcinha e tal. E é isso, isso foi meio que as últimas horas do meu dia, que eu já tava cansado, foi um dia normal de trabalho, assim. E ainda, minha filha tava indo meio quietinho, assim, no banheiro, tendo meio que cuidar dela, tomar banho, enquanto eu tava limpando tudo isso, assim. E daí foi assim, cara, é insano como que isso impacta a nossa vida, como que isso muda a nossa vida. Esse tipo de responsabilidade que é escolher ter um filho, né? E esse tipo de situação, ele foi meio exagerado por causa da vacina e tal, mas em algum sentido meio que é todo dia, assim. Eu tenho minha prioridade, eu preciso fazer minhas mentorias e minhas aulas, escrever, mas, cara, logo em seguida eu tenho que ver como é que tá todo mundo, assim. E isso consome muito tempo. Não só consome muito tempo, como envolve fazer coisas, às vezes, desagradáveis ou desgastantes, né? E daí eu fiquei olhando a situação, assim, assim, cara, eu me lembro, eu falando na mentoria, né, os caras na dúvida se namoram, se não namoram, porque também, se eu namorar, eu tenho medo de ela me cobrar e não vou ter tempo pra focar nas outras coisas, assim. E eu lembrando dos meus mentorados falando disso, eu falei assim, cara, os caras não têm a mínima ideia, né, do que é uma namorada comparado com uma esposa e uma família, assim. E se ele tá incomodado com, talvez, ele dormir uma noite e, sei lá, porque ele não respondeu, ele não mandou uma mensagem de boa noite, teve uma briga no dia seguinte, esse é o nível de incomodação dele, cara, o cara não tá nada pronto mesmo. Só que não é que ele não tá nada pronto pra namorar e pra ter uma família. De uma forma, ele não tá nada pronto pra vida em si. Porque a vida, no final das contas, a minha experiência de quando, pelo menos, ela floresce, quando ela faz sentido, é aquela máxima do campeão lá do Into the Wild, que vai lá buscando a felicidade dele, Toriana, né, no meio do mato, e ele morre sozinho e triste, né, com escrito no cinto dele falando que a felicidade só é verdadeira se compartilhada. E cada vez que a gente se compromete um pouco mais com alguma coisa, com o trabalho, com a família, com uma criança, a gente carrega cada vez mais peso e parece que tem cada vez menos tempo pra fazer exatamente o que eu quero. Só que qual que é a coisa que é difícil de entender pra quem não tá nessa experiência? Eu lembro que eu acabei de limpar a calcinha e olhei pra ela, assim, ela tava meio quietinha, tomando um coisinho, assim, e a minha esposa tava meio aqui em cima, também tentando se limpar, assim, e eu falei assim, cara, eu amo isso aqui. Eu amo esse momento. Que presente eu poder tá aqui de joelho, poder limpar a calcinha da minha filha e com a minha esposa, a gente, com uma certa leveza, tentando resolver essa situação e, tipo, vivendo a vida, né, com toda a sua sujeira que envolve, né, toda a sua lama, mas ao mesmo tempo a gente fazendo isso em conjunto e compartilhando. E eu lembro, tipo, eu tirei o cabelinho dela pra trás, assim, eu tava quietinha e falei, ela ainda tá cansada, né, filha, assim, ah, tô, papai, e tal. Eu falei assim, cara, não tem como descrever o presente que eu poder ter essa criança aqui do meu lado, que confia totalmente em mim e eu poder dedicar grande parte da minha vida só em fazer ela ficar um pouco mais limpa. Não é nem, tipo, ir educar e dar grandes presentes, é só limpar um pouquinho ela e ali já tá quase a razão da minha existência. E essa oportunidade de servir ali, ela e minha mulher, faz tudo valer a pena. E é doido porque quando tu parou pra pensar sobre os sacrifícios que é feito, eles começam a inverter os sacrifícios como oportunidades de felicidade, oportunidades de serviço e oportunidades de realizar meio que a minha potência, isso muda totalmente. E é tão distante do meu mentorado que tá com medo da namorada cobrar ele que ele não tá respondendo, que é até difícil eu conseguir me comunicar, parece que ele tá num mundo à parte, assim. Eu falei assim, cara, tu não tá entendendo, mano. Tipo, essa visão da felicidade que é sobre o teu controle e sobre o teu dia, e poder fazer certinho o que tu quer, isso é, são migalhas, são migalhas comparado com o que tu pode pegar da vida como um todo, mas que tu só pega através do comprometimento. Através da união, através de um sacrifício, mas que na real não é sacrifício porque tu não perde nada, tu só ganha. O que aconteceu é que na realidade tu direcionou a tua vida pro que importa, que é o quê? Limpar cocô às vezes. E ter a oportunidade de limpar cocô e falar que bom que eu tenho alguém que precisa que eu limpe o cocô dela, e eu tô aqui fazendo essa figura e tendo a sutilidade, que bênção é pra mim poder fazer esse negócio. E daí quando tu começa a pensar assim sobre a vida, ela atinge um peso totalmente diferenciado, porque na realidade ela fica leve, independente do peso que tu carrega. Se a gente estiver nessa mentalidade, falando assim, cara, aqui me foi dada uma oportunidade de servir, e que presente poder servir e ser útil pra essas pessoas. E o que eu quero da vida então? Eu quero mais soltar minhas âncoras e amarras, e tá livre pra poder fazer o que eu quiser, quando eu quiser, ou talvez eu quero mais plantar mais árvores, e me conectar mais, e ter mais correntes, mas as correntes elas não me puxam pra baixo, mas elas me empurram pra cima. E elas me conectam e faço toda a vida ter um sentido muito maior que eu sequer podia imaginar, desde a minha vida egoísta e hedonista, onde eu só tô preocupado se eu vou conseguir fazer o que eu quero no meu dia, ou não. É isso. Esse foi o meu insight dessa semana. Valeu, Nair. Faz sentido pra ti? Você já experienciou isso em algum momento também? Como que tu vê tudo isso? Ficou incrível. Eu realmente tive uma iluminação naquele banheiro lá. Fiquei muito feliz, cara. Ah, tá grave então, é isso? A tua esposa, tua companheira? Incrível, mano. Vai ser lindo. É lindo, e é horrível, e é sujo, e tudo isso faz parte da experiência ser maravilhosa. Parabéns, mano. Parabéns. A minha vida é dividida realmente antes da nada, eu lancei e depois. E é quase como se, pelo menos pra mim, a metáfora que eu mais consigo descrever, é como se eu tivesse meio que jogando um tutorial no videogame. Aquele meio que tinha, porque só fazer uma coisa ou outra, de sua vez você só consegue jogar um pedacinho do mapa, tu nem tem muito poder, assim. A vida antes de ter filho pra mim é isso? É meio que uma pequena amostra, um teste, assim. Ah, entendi. E daí quando tem filho, a Prisa sentava, parece que abre agora no mundo inteiro, que é quase como se aquilo tudo era um preparativo pra entender como que é essa experiência, onde o Johnny Peterson falasse de uma forma linda, eu não sou mais o protagonista da minha vida, cara. E como te traz humildade essa experiência, né? Porque no final das contas, cara, é o nosso conflito que é com o ego, né? O Roy Horden fala muito bem, né, em algum lugar tá o ego é o inimigo, né? Mas não só isso. Os Vedas, o I Ching, o Curso em Milagres, o Ego é o problema. Essa ideia é sobre eu sou separado, eu sou diferente dos outros, eu sou pior que os outros, eu sou melhor que os outros. Essas narrativas alimentadas pela criança ferida que é o que eles fazem sofrer nessa experiência. E acontece uma coisa incrível quando tem filho que é difícil sustentar mais essa narrativa porque não é mais tanto sobre você, é mais agora sobre uma outra pessoa. E é muito doido tu não ser literalmente o protagonista da própria vida e tu ser em algum sentido meio coadjuvante. Eu não sei o que tu vai sumir, vai ser tudo pra ele, mas mais de botar o teu ego em xeque mesmo. E falar assim, mano, calma, tá tudo bem. Não é sobre você, é sobre algo maior, é sobre o sistema. Como Marco Aurélio fala, é sobre um bem comum no qual a gente faz parte. E a nossa natureza é simplesmente servir esse bem comum. Como uma abelha servindo a sua colmeia. e o filho é meio que um um lembrete direto de falar assim, cara, é isso porque é como, tem uma imagem que é bonita que é o meu coração que tá do lado de fora, né? A gente fica muito vulnerável já com o nosso coração, a gente não quer mostrar pra ninguém. Nosso filho é o nosso coração andando com pele com o bracinho pra lá e pra cá, ponto pra se machucar. Faz a gente mudar totalmente o quão egoísta e individualista a gente é e o quanto a gente pode impactar a vida de outras pessoas, né? Lembrando que é natural. É natural. Quando tu lembra disso, a gente quase volta pra nossa essência. O ego é meio que uma distorção que a gente vai carregando ao longo da vida. Mas é só olhar com essa forma e ter essas experiências e se abrir pra elas que quase existe um repouso em estar num num modo de servir. Foi? Cara, eu acho que por enquanto é isso. Acho que a gente entregou bem aí uma pequena devagação que eu realmente pensei enquanto tava falando pra vocês. Eu tive um insight no banho, mas eu tive que ir fazendo a ideia enquanto eu tava conversando. E acho que é legal a gente pensar como que a gente pode aplicar isso em outras áreas da nossa vida. Onde de repente a gente ainda tá com dificuldade, a gente tá vendo com muito peso e não tá vendo a bênção que tem ali. A oportunidade de servir, né? E também que isso vem por limite. Falar assim, cara, eu não quero fazer, eu não acho que faz sentido. Tô fazendo aquilo por medo, tô fazendo aquilo pra ser amado. Eu não tava limpando literalmente o cocô da minha filha várias vezes pra que ela me ame ou pra que minha esposa me ame. É porque eu queria fazer isso. Eu senti que era a coisa correta de ser feito. Eu poderia fazer, eu deveria fazer. Então eu fiz. não vamos querer essa armadilha de servir, servir, servir como uma desculpa pra gente se negar totalmente. E tipo, ah não, então eu não tenho mais nenhuma vontade, eu só sou um cara que me esforça muito, eu carrego o peso do mundo. Não é isso que eu tô falando. A gente vai falar mais sobre isso na segunda-feira e até na real, na quarta, que vai ter essa série de conteúdos que eu tô fazendo que é o Despertar Estoico sobre gestão e produtividade. Mas cara, mais ou menos 75% das coisas que a gente faz, mais da metade das coisas que a gente faz, a gente não faz porque é o nosso dever, porque é aquilo que é a nossa vocação e é assim que a gente serve o mundo. A gente faz por medo. A gente faz por medo de dizer não, a gente faz por medo porque a gente quer ser aceito e quer ser amado. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando sobre fazer tudo o que nos pedem. É bem ao contrário disso. Mas eu tô falando de fazer o que tem que ser feito com alegria e leveza. Então para pensar na sua vida, essas duas coisas. Tem alguma coisa atualmente que tu tá fazendo não é o que eu deveria fazer, mas tu tá fazendo por medo de não ser amado e aceito. Tu disse um sim que deveria ser ou não. Qual é essa coisa? Tem como mudar, adaptar isso? E segundo, qual é a oportunidade que tá na minha frente? Tem um problema, tem alguém que tá pedindo ajuda e eu não tô exatamente servindo, sendo que eu poderia servir e eu acho que eu deveria servir. E como que eu faço pra entrar nessa e começar a servir com leveza e com alegria? Vamos fazer esse questionamento no final de semana que já vai ser incrível. Foi? Então foi! Muito obrigado. Foi um prazer passar aqui essa breve manhã de sábado aqui com você trocando ideias na minha concepção que nos trazem mais clareza e centramento e nos voltam pro caminho correto. Esse foi o papo da Estadela. Como eu te falei, a gente tem mais 50 desses gravados lá dentro. Se quiser saber mais, manda uma mensagem. mas mais importante, segunda-feira começa o Despertar Estoico que é como usar os premissos estoicos pra tomar as rédeas da tua rotina. Sair dessa doideira de não conseguir fazer e sempre ficar devendo no final do dia e da semana e entender por que a gente tá devendo e como começar a mudar isso com o estoicismo. Cara, vai ser bem legal. São lives mais curtas, diretas, com exercícios mentais e práticos segunda e quarta-feira. Se tu não participa ainda, clica no link da minha bio. Entra lá, entra no grupo do WhatsApp que lá vai ter conteúdo exclusivo e vamos com tudo. Foi um prazer estar contigo. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau.